E aí, preparados para a festa? Já já ela vai começar! Antes, vamos pegar carona em uma viagem no tempo! E acompanhar a retrospectiva da Mônica e do Adilson! E conhecer um pouquinho mais o nosso jovem casal! Power Rangers, Sítio, Mudanças, Trabalho, Estudo, Intrigas, Destino, Romantismo e como tudo realmente começou! É mais do que um vídeo retrospectiva! É uma história real! Contada de uma forma especial! E lá vamos nós! Nossa Princesa é... Mônica Cristina Balbinotti! Chama Mônica! Chama Mônica! Nascida no dia 11 de fevereiro de 1992, na cidade de Pato Branco! Pato Branco é a cidade onde Bozena nasceu, fica lá no norte do Paraná... A filha da Silmara Cristina Balbinotti e do Valcir Balbinotti é a irmã do Júnior! A Mônica nasceu numa terça-feira, às 13 horas e 50 minutos, pesando 3 quilos, 350 gramas e 48 centímetros! Uma criança muito quieta, calminha e balufinha é... Digo, acima do peso! Morava em um lote grande, onde tinham 3 casas! A dos seus avós, a da sua família e a casa do seu tio! Menina com muitos brinquedos, cuidava muito deles, até a chegada do seu irmão! Sempre foi apegada com ele, jogavam videogame, faziam expedições na floresta... Que na verdade, era um bosque que tinha na frente de sua casa... Brincavam muito! Menos quando ele se transformava em Power Rangers! O que acontecia com uma certa frequência... E ele saia para defender o mundo! Jogavam tênis de mesa e xadrez... E sempre eram campeões nas duas modalidades, nos jogos da escola! Quando pequena fazia inglês, natação, pintura e aulas de violão... O violão, a Mônica odiava! Pois quem nasceu com o dom para ser músico, foi o seu irmão! Nas férias de verão, viajavam para Paranaguá e Praia de Leste... Na casa dos seus padrinhos! Frequentou a escola desde os 3 anos! Sempre foi muito bem nos estudos e tinha um comportamento exemplar no colégio! Sua adolescência foi ligada com a família! Não era muito de sair! Quando seus pais se separaram, a Mônica era muito nova! E isso exigia uma responsabilidade muito grande! Cuidava da casa, fazia almoço... E era conhecida como... Escrava Isaura! Começou a sair com 16 anos! Sua mãe a deixava meia-noite e ia buscar às 2 da manhã! A Mônica ainda acha que ela nem saía da frente da boate! A Mônica é nutricionista, gosta de assistir filme e viajar... E torce para o Fluminense! Senhoras e senhores, ele é a Dilson Ramos da Maia! Nasceu em Coronel Vivida, dia 25 de dezembro de 1988! Filho de Lindamir Tavares e Sebastião Ramos da Maia, em memória... Tem em seu padrasto, Revelino Pavan, a figura de pai! É o irmão da Adriane e do Adenilson e é conhecido como Dirson! Por pouco não tem o nome de Natalino! Logo após seu nascimento, seus pais se separaram e ele foi morar com seus avós... O Adelmo e a Eroni, mais conhecidos como Dão Tavares e Dona Nida... No interior de Itapejara do Oeste, na linha Luiz Costa! Sua mãe começou a namorar seu padrasto, Revelino... O Dirson tinha apenas 6 anos de idade... Onde recebeu muito amor de pai... Porque ele não tinha contato com o seu pai biológico... Morou com seus avós até os 12 anos de idade... Onde ajudava a cuidar das galinhas, tirar leite das vacas... Tratar os porcos e as ovelhas e cuidar dos passarinhos! Aí, quando sua avó faleceu... Foi morar com sua mãe e com seu padrasto em Pato Branco... Logo que se mudou para Pato Branco e daí... Seu primo Gilberto arrumou um emprego em uma lanchonete... E com 13 anos de idade, já trabalhava de garçom... E desde então, nunca mais parou de trabalhar! Pô, mas aí é uma coisa assim pra aplaudir de pé, né? Em 2005, foi para São Paulo com o Adnilson... Trabalhar em Alphaville, bairro nobre de São Paulo... Onde trabalhou como garçom... Aí, voltou pra casa pra estudar... Estudou... E em outubro já estava passado em todas as matérias... Então, ele e seu irmão rumaram para Floripa... Trabalhar como garçom na temporada de verão! No começo de 2007, voltou para casa novamente... Para retomar os estudos! Estudava de manhã, porque os estudos eram melhor... E queria fazer o vestibular para entrar na faculdade! Trabalhava no Hospital São Lucas em Pato Branco... E fazia plantão das 19h até as 7h da manhã! Saía do hospital e já ia pra aula! E como a aula começava às 7h45... Chegava sempre atrasado! O Dirso é contador e empresário no ramo de alimentos... Gosta de praia, viajar, jogar futebol... E torce para o soberano... São Paulo! Agora, chegou a hora de sabermos como essas duas histórias... Se transformaram em uma história só! Nosso casal começou a estudar junto no terceiro ano do ensino médio! Em 2008! A Mônica fazia parte da comissão de formatura... E ele entrou na turma pela metade do ano! O único contato que tinham era referente à formatura! Eles simplesmente... Se odiavam! A Mônica sempre falava em casa que tinha um sarna... Estudando na sua sala que só sabia incomodar! Já o Dirso, não podia ver a Mônica na frente! Nas aulas de educação física, não podiam ficar no mesmo time! Totalmente um contra o outro! Era um ódio sincero... Das duas partes! Eu acho que essa história ainda vai subir mais alguns andares! Como a Mônica já estava passada por nota... Em alguns dias ela chegava para a segunda aula... E como a Dilson chegava com frequência atrasado... Isso fazia com que as professoras... Os colocassem juntos para fazerem os trabalhos! Mas o Adilson era um pilandra! Só queria saber de Baderna! E ia sempre às costas da Mônica! Depois de várias tentativas mal sucedidas... De pedir para os professores não os colocarem juntos... Ela foi até a coordenação apelar! Falou que se fosse para fazer dupla com ele... Queria trocar de sala ou de escola! Quando as aulas acabaram... Fizeram uma festa de encerramento da turma! Aí! Começaram a se olhar com outros olhos! E nessa noite... O Adilson deu umas investidas! Mas fracassou! E não rolou... Nada, 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 nada... Combinaram de sair juntos... Para um baile do Tchê Garotos! Mas... Sem segundas intenções! Iam em uma turma grande! Era dia 31 de janeiro de 2009! Então começaram a dançar! A música era... Bola de papel! Sou bola de papel! E lá, pela metade da dança... Um beijo aconteceu... Foi paixão arrasadora! Me apaixonei! Depois do primeiro beijo começou as conversas... Logo depois veio o carnaval! O Adilson, juntamente com os padrinhos... William e Felipe... Criou um bloco de carnaval! Bob Esponja! E foi onde a coisa foi engrenando! As conversas continuaram... Algumas discutidas... E na metade do ano... Firmaram compromisso! E começaram a namorar! Quer namorar comigo? Dia 20 de setembro de 2014... Nosso casal foi em uma excursão para o Beto Carreiro! Passaram um dia super divertido! Pura adrenalina! E de tardinha... O Dirso começou a convidar a Mônica para ir no pedalinho! Vamos no pedalinho! Vamos, vamos! Ei, Mônica! Vamos no pedalinho! A Mônica estava cansada e não queria ir... Mas... Cedeu a pressão! Chegaram no tal de pedalinho... E já estava fechado! O Adilson tentou subornar o menino que cuidava... Mas ele não se vendeu! Coisa chata isso! Então... Foram caminhar! Chegaram no velho oeste! E lá... O Adilson pediu a Mônica em casamento! E hoje... Estamos todos aqui! Mônica e Adilson... Todo relacionamento é feito de cumplicidade! E aquelas duas pessoas que se odiavam um dia... Hoje se amam e são ótimos parceiros! Essas são as histórias de vocês até aqui! Mas as melhores, acreditem... Ainda estão por vir... Histórias que vocês farão acontecer juntos! Que essa nova caminhada seja especial! Cheia de sorrisos, conquistas e muito amor! E quem aqui... Torce pela felicidade da Mônica e do Adilson! Fique em pé! E bata palmas ao casal! Foi Deus que me entregou de presente você! No teu sorriso hoje eu quero viver! No teu abraço encontrei minha paz! Jovem Pan, espiço! Ncaxa! E ser torn .. Lino da Mônica e do Edson, Obrigado.